Mer de Junho é marcado por festas juninas, férias e também pelo pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos e também de empresas privadas. O dinheiro sempre vem em uma boa hora. Porém, sempre é bom ter cuidado com os gastos desnecessários. Mas, será que as pessoas já sabem o que fazer com esse dinheiro extra? Eu pago as contas, aí o que sobra eu faço as comprinhas mesmo, que eu estou querendo comprar. Pagar as contas, né? Porque a gente sempre faz alguma dívida, né? Então, temos que, quando receber, tem que quitar as contas. E guardar um pouco, né? Que sempre tem previsto. A gente paga as contas, depois vai ver o que sobra aí para fazer outras coisas. Aplicar. Bem aplicadinho, não gasto. Sempre deixa para gastar no próximo ano. Quanto mais dinheiro entra na conta, mais rápido ele vai embora se a pessoa não souber como manter o controle sobre ele. Viajar ou pôr as contas em dia são apenas uma das opções que podem ser feitas com o 13º salário. Mas, para ajudar aquelas pessoas que ainda têm dúvidas sobre o que fazer com o valor recebido, o especialista em finanças trouxe algumas dicas. O que é interessante falar um pouco em relação à questão da utilização do recurso do 13º salário, é que você possa utilizar ele, seja por aplicação, seja por uma programação de um objetivo específico que você tenha. Vou juntar parte desse recurso para aquilo que eu quero fazer. colocar, por exemplo, eu quero fazer uma viagem no final do ano. Bom, esse recurso já vai te ajudar a você alcançar esse teu objetivo, em parte, né? Agora, no sentido de entrou esse recurso e você consegue realizar aquele objetivo que você tem no final do ano. O especialista fala que caso a pessoa sinta necessidade, deve buscar a orientação. E ressalta, quem não estiver com pendências financeiras pode se dar o direito de comprar um presente. Claro que você pode se dar de presente algo, comprar algo que seja interessante, né? Que você mereça, a gente sempre merece algo e aproveitar essa oportunidade. Se as contas estão em dias e tem o objetivo, junta esse dinheiro, aplica ele para que possa te auxiliar a alcançar esse objetivo. O interessante é que você faça esse investimento, né? Médio ou curto, médio prazo, para que você justamente possa alcançar aquilo que você quer.